Olá galera tô aqui de volta mais uma vez para vocês mostrar alguns dos meus kit de microfone o que eu uso no meu dia a dia nos eventos a mostrar cada um aqui de vocês e a marca de cada um porque para mim assim microfone tem muita gente que usa shure sunrise lesson akg tem alguns micrófones que são até que é o chamado que muita gente muita gente chama o chamado peba né o chamado microfone barato tem algum deles que dá para tirar você até do prego certo vamos lá primeiro aqui meu kit de microfone para bateria que eu uso é isso aqui ó e é o da marca ioga e a marca ioga excelente microfone isso aqui é o que eu uso para os tons e esse aqui é o que eu uso para o bumbo e é o mx 250 excelente microfone e o outro ótimo microfone para bumbo surdo da bomba e nessa gente microfone isso aqui é um microfone para captar prato chimbal e esse aqui é para agudos é um microfone condensador e ele é pequenininho na palma da mão e a única cor desse kit de microfone aqui a única cor que não presta que não vale nada é só a garra que vem dele que a garra original no caso essa daqui ó só para vocês verem só sobrou essa e o resto foi embora não vale nada porque isso aqui esses esses essa porquinha aqui tá chega um tempo que ela começa a estragar sabe aí não vale nada eu tive que comprar tudo dessa daqui ó e tem duas que eu comprei comprei dessa essa daqui a melhor que tem essa daqui nunca me deu problema de nada e essa outra aqui também são as melhores garra que tem que dá para você usar na bateria a percussão também nunca me deu problema de nada mas essa daqui não vale bosta desculpa até o palavreado aí galera mas é porque a verdade tem que ser dita né e para quem trabalha com som com equipamento de som e não quer ver nada falhando chiado rangido até quando você vai fazer algum evento alguma coisa ligou na bateria tá lá estampado não quer segurar e tem que colocar um pedra astral coisa que você poderia usar depois né outro que tem microfone aqui que eu tenho é isso aqui da cassete o microfone facial geralmente isso aqui eu uso muito pouco uso ele mais para palestra e quando o som é alugado meus equipamento é alugado uma coroação porque para a menina lá pessoa a menina que vai coroar e não ficar segurando o microfone na mão sabe que aquele microfone de mão ou com fio ou sem fio é porque atrapalha muito é um excelente microfone também o custo bem barato mas é um excelente microfone o outro microfone que eu uso também é isso aqui da lixo é um novo microfone da lixo foi lançada agora e falar para vocês um pouco desse microfone é um excelente microfone e recomendo para quem quiser comprar a duração de bateria ele dura cerca de duas horas três horas se eu não me engano no máximo comigo ele dura mais ou menos duas duas uma duas três horas mais ou menos no máximo dependendo do evento mas e quando a pessoa tá cantando lá o grupo tá cantando terminou já vou logo trocando a bateria e não deixou a banda tocar não porque você sabe como é que é o único problema e defeito desse aqui que eu só não gostei e é porque as anteninha dele e não saio é embutida nela aqui e não sai de jeito nenhum e a fonte que é de 5 volts não é de 12 igual as outras de 12 porque de 12 é mais fácil de encontrar né e isso aqui não ele vem com dois microfones um lado e o outro mostrar outro aqui aqui para você isso outro que tem microfone esses aqui e esses aqui é o a maleta churi e o chama na minha maleta churi e esse é o beta 58 a e é um microfone caro caríssimo mas essa é a qualidade eu recomendo muito para qualquer ficar qualquer um que queira comprar tem um genérico também e isso aqui se eu não me engano esses aqui são originais esses três oi e esses aqui são genérico eu até troquei as cabecinha deles aqui que é para não juntar coisa para não misturar com aquele mas até o genérico para o original eu quase também não vi muita diferença não o timbre da voz fica quase a mesma coisa se souber qualizar direitinho e dá para tocar aí é muito bem eu uso geralmente eles dois é um sacos trompete e esses aqui eu uso no beck no beck vocal às vezes e eu sei que a primeira coisa quando vou tocar nos eventos a primeira qualquer os caras perto pergunta eu coloco qual é o microfone que eu uso se essa raiz é churi e aí eu mostro logo esses aqui eu tinha sem fio beta 58 a mais só que ele começou a dar uns problemas de interferência é um chiado eu botei para frente como precisar que mais barato mas mentira do prédio tranquilo toca benzinho bonzinho que só o outro kit que eu tenho aqui esse aqui da lesson se eu não me engano esse aqui é o sm 48 e também surradinho eu até tirei aqui dele o liga e desliga liguei e fiz uma ligação nele direto acho até melhor assim e tem esses aqui esse aqui é o que eu faço acompanhação junto com a bateria que eu faço a ligação na bateria lá eu boto esse aqui na caixa excelente microfone pra 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 caixa esses aqui também uso para trompete e sax e pois é galera esse aqui eu uso em trompete trombone sax também e eu gosto muito de usar ele em ripic o conga é um excelente microfone para esse tipo de instrumento e pois é galera esse aqui foi apresentação dos que de microfone que eu uso e eu só fiz isso aqui porque esse videozinho básico para mostrar vocês aí um pouco dos meus equipamentos quem gostou da para deixar aquele like se inscreve no canal e valeu